Meu nome é Denise e esse é o canal roupas feitas por mim no vídeo de hoje será a continuação em que eu mostro costurando essa brusa drapeada ok e espero que vocês gostem do resultado e até o próximo vídeo de início eu coloco o revel nas partes das costas do decote então você vai fazer uma costura rente e nas bordas você vai fazer um zigue-zague é um overlock se você tiver na parte da frente você vai fazer uma costura nessa parte que é o revel que eu cortei que eu mostrei a vocês você pode fazer um zigue-zague também ou passar um overlock ou senão você pode fazer um ponto estilo ponto de lenço que é um ponto bem fininho que tem que também fica bem bonito e depois de colocar do revel você vai passar o ferro baixo para que o viscose fique bem abertinho e agora é a parte costurar os ombros eu vou fazer uma costura francesa então vou colocar para cima a parte direita do tecido e vou ajustar ali os os ombros e vou alfinetar o outro ombro e assim eu vou ajustando toda a blusa e vou alfinetando para me ajudar na hora da costura você também pode enriavar toda a blusa então só fazer aquela costura de um centímetro né nos ombros na lateral depois de ter feito a costura do lado direito da blusa eu provei e percebi que o decote estava muito lá embaixo então eu subi a parte da frente uns três centímetros olha só ali a parte de decote da frente então eu vou subir na parte dos ombros uns três centímetros o decote subir e ali a parte das costas e vou fazer uma costura reta e depois eu vou tirar o excesso do tecido e olha só e vou cortar todo o excesso deixar mais ou menos uns meio centímetro de tecido para poder fazer a minha costura francesa eu vou passar ferro e depois de passar ferro você vai fazer a costura dos ombros depois de ter feito a costura nos ombros eu vou ajustar ali o caimento dos ombros olha só eu estou deixando ali uns dois centímetros de caimento dos ombros e vou alfinetar toda a lateral novamente e vou prender ali para ficar tudo num tamanho igual tá vendo os dois lados eu vou alfinetar e assim eu vou alfinetar a lateral dessa brusa para depois passar uma costura reta pelo lado direito do tecido vou ajustando e assim vou passar aquela costura reta perceba que tem muito tecido na lateral só que aquele excesso ali eu vou tirar e vou deixar mais ou menos um centímetro e agora eu vou cortar a parte das manga eu vou prender ali nos ombros e vou tirar o excesso de tecido ajustando o tamanho das mangas eu vou virar a brusa pelo lado avesso e por cima daquele um centímetro que eu deixei vou fazer uma costura reta de mais ou menos um centímetro e meio nas mangas eu eninhavei toda a borda da manga para me auxiliar na hora de fazer a costura então só fazer uma costura reta nas barrinhas dessa manga a mesma coisa eu vou fazer na barra da blusa eu fiz uma costura de um porinho em minha veia e também vou fazer uma costura reta nas barras da brusa e olha aí o resultado que ficou é sempre bom você provar a brusa e ver como é que se adequa ao seu corpo essa daí é a costura do lado de dentro a costura francesa a barra da blusa as mangas e o decote olha aí como ficou espero que vocês tenham gostado desse resultado se você gostou não se esqueça de se inscrever e deixar um joinha e até o próximo vídeo tchau 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 tchau